O seu currículo é o cartão de visita. Você não pode ter um simples currículo farma. Você tem que ter um bom currículo, um currículo de farma top. Primeiro ponto ali que você vai olhar no seu currículo são as informações pessoais. Muito cuidado, tá? Porque tem pessoas que fazem o quê? Não só aqui na parte de informações pessoais, mas também nos outros pontos com excesso de informação. Você precisa colocar o quê? Nome, endereço, data de nascimento, contato, e-mail e o seu telefone, estado civil também. Redes sociais, né? Algumas pessoas ficam na dúvida. Ah, coloca redes sociais. Sim, LinkedIn, tá? Muito importante você colocar o LinkedIn. O outro ponto ali da estrutura do currículo, qual que é? O objetivo. O que você deve colocar no objetivo? E depois as qualificações. Aqui é o pulo do gato. É a hora que você vai fazer a sua apresentação profissional. Ela precisa ser simples e precisa ser resumida. A pessoa que vai ali contratar, que vai avaliar, Ela precisa bater o olho e já sentir vontade de continuar lendo. Ela precisa ser reforçada. E aí, o outro lado para ele.